Diz amor como é que eu vou ficar Sem ter você nem sinto nada É viciante esse teu jeito de amar E eu quero mais Eu sinto um mundo bem melhor contigo Salve, salve, rapaz e adai, meu nome é Sip Pega o vô do bagulho, manda ele quempa a tropa Bênus vs Neo, grande final, segue o baile Dá o dê, dá o dê Aê, aê, iê, 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 da hora, da hora, ó Aê, Neo, eu sei que isso é MC verdadeiro Só que hoje o prêmio cinema e eu não sou escondeiro Eu faço o verso que é bom, porque eu sou cristalheiro Rio interior, você vai com o de janeiro É, Rio de Janeiro, eu não me lembro Mas lembre que eu te matia de trezeiro Vai que tá falhando, meu de novo Porque você é rima de judaria Hoje eu vou te matar e a vingança pela Maria Não é vingança pela Maria Sabe que aqui... O pessoal tá escutando o retorno Achei que o Mike tava lá de BO, mas não é retorno O retorno tá só pro público Os MCs tão sem retorno, tá ligado? E como quem tá gravando o clipe, tá no palco O que eles tão escutando ali é mais ou menos Que os MCs tão escutando Agora eu vou dar um troco Mais ou menos um bagulho Que aqui minha rima não tá sozinha Se eu vou falar isso, então você não faz a minha Hoje eu te matar e vai ser a vingança pela Débilzinha Porque eu tô queimando o seu roro Hoje eu sou o padre que exorciza esse demônio Sabe por quê? Você não vence Aí demônio, sai desse corpo que não te pertence Do corpo que não pertence Sem mandar de esse cara liga pra te sense Tô com um demônio, esse é o detalhe Não é aquele que te mata É o que faz freestyle Que faz freestyle e ninguém escuta Esse mano não representa nenhuma luta Então sua mente é alimente Ele é mocinha de Durega Já que é o que me dissente Mocinha é o cacete Sem maldade nessa Seu verso foi de azeite Sabe por quê que eu já guimo? É nu e crua, é chode Que é tão de Durega Eu acerto a sua Não acerta a minha Cê não tem um cargo Eu tô gostosinho azeite Cê sentindo um gosto amargo Aí meu mano Hoje cê vai perder Um salve pra Bahia E pro azeite de Dendê Então o Neo sabe jogar em eventos grandes Tá ligado? Tipo a rima do bagulho Novo ele tá de Durega Achando que a fita e sente Tá ligado? Ele tem uma rima de evento mesmo De evento grande Tá sabendo jogar Tipo da Maria também Vigar a Maria Que provavelmente deve ter sido A última semifinal Tá ligado? Tipo esse tal na mente Da rapaziada ainda Jogou a visão O Neo sabe jogar em evento grande Jogou bem Tipo meu bem Mas é o Neo Então amigo agora Se prepara Que eu bati na sua cara Porque eu acho que os meus pés E agora Eu entrei em campo Mas sem ficar no banco Eu tô com camisa 10 Isso mesmo Não adianta Você vinha agora Em casa a batalhar Porque eu ouvi você Do outro lado do palco Percebi que já tava com medo De me enfrentar Eu não tô com medo De te enfrentar Se eu tivesse com medo Em cima do palco Eu nem estaria Só que esse bagulho É uma briga direta Então essa briga Eu nunca te evitaria Você falou mano Que eu tô jogando no banco Mas aqui hoje Eu me encanto Sabi que Mano agora Eu já despanco Tem que saber A hora de ficar no banco E saber A hora de entrar em campo A hora de entrar em campo Só que você não tá no apetite Aí vagabundo Isso aqui é a culpa do mundo Você tá tomando surra Porque é burro igual o Tite Acho que agora Você vai tomar um pouco Agora você sabe Que você é muito louco É o hip hop Isso aqui é uma loja de vida E hoje você fica sem troco É Eu não fico sem troco Sem maldade nessa quima Agora você decora Você falou que o Brenos é Tite Vem ver o show da beat Mas o meu eu faço agora Entendeu como é que é o freestyle? Uma mulher louco Mano em cima desse beat Há de maior o seu limite Seu verso é Tite Ou seu verso é Tilt O meu verso não é Tilt Pelo contrário Meu amigo tá rimando mais ou menos Ninguém entende nada que ele fala Alguém tá do Google Você não tô para o Brenos Tem que botar uma legenda Porque esse mano Para várias paradas Só que felizmente Falando nada com nada E que se tu rima Você tá tomando porrada Eu não tô tomando porrada Sem maldade Mano deixa eu explicar Mesmo se eu te venci Tomando porrada Você toma porrada Pra depois evitar Então aqui eu já me levantei Sabe por que? Porto sanzada Tradutor pra minha rima E Google Maps Você volta pra casa É que isso aqui é o ring da vida E no ring da vida Eu nunca me passou Primeiro eu apanhei de você Depois voltei Eu sou Rock Balboa E agora você tá fudido Porque você é o progrid Com luva na mão Eu sou preto de queso Então me chame de Apollo Creed Não, você não é o Apollo Creed Hoje a batalha tá numa uva Ele é o Rock Balboa E a derrota servindo como uma luva Otário Você não arruma nada Sabe o que eu já faço E eu não faço feio Isso daqui é o ring E é com a minha rima Que eu te local tenho Então vale o terceiro round Se fosse 2x0 também Tem erro nenhum Mas vale o terceiro round Trau Jogou a visão? Mas evento grande assim Pra aí tudo Tipo assim A última do Breno Não foi melhor do que a última do Neo O Breno pra mim foi melhor no round A última rima Melhor foi a do Neo Tá ligado? Dependendo pelo público Às vezes poderia ser um 2x0 Tá ligado? Eu só aviso ficar Mais pela última rima Quando é evento grande assim Pra aí tudo Mas Pra mim terceiro round Pra mim grande é um dos melhores Seguro Ei Ei Eternizando a montagem O tempo eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar? Se você quiser morrer Se você quiser morrer ou vai matar? Se você quiser morrer ou vai matar? Vai morrer Se você quiser morrer ou vai matar? Ei Rô 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 Aê E mais em 3, 2, 1 Satisfação de fazer esse freestyle Colaborar e também de animar o time Fazer a quima pra todo mundo Que é do que Tudo me chute na sua bunda Você vai passar o José do Rio Preto É, eu vou pra lá É com amor Mas hoje você não passa No baile do corredor Esse é me sem achar que é eficaz Geral vez o que você tá quer O terceiro tu apoia mais O tu apoia mais Essa tua quima agora não foi eficaz Sem maldade Pra mim foi fraude Eu não parei que ia levantar Levantei no terceiro round Cê não levanta Porque você não presta Eu sou da vida Minha pedra foi na sua testa Tá vendo quando você não tem poesia Quando pegar no rack Até dá microfonia Eu não Mas você que tava até rimando Então nega daí mano Cê tá explodando Cê tá se fodendo Nesse momento Eu não sou cloninha Cê que já sou o meu talento É verdade Mas você tá no veneno O talento é gigante E o pensamento é pequeno Então eu ganho a janta pra comprar o almoço Eu não tive talento Então eu ganho do esforço Tudo bem Cê tem que encontrar o seu Com a maneira de ir além Mas sabe o porquê Cê é um arrombado Sem força Tô talentoso Só que eu sou um talentoso Esforçado É mentira Você não é talentoso Esforçado Eu sou um diamante Tô sendo lapidado Já você Se fudeu na minha mão Vai passar a vida inteira Tentando seu carvão Não vou sentar Tentando sem isso não Sem vontade Eu faço a minha improvisação Diamante lapidado Isso eu já sei Mas foi lapidado Pelas pancadas que eu te dei Então Tu tem Essas pancadas que eu te dei Amigo Cê não tá acompanhando o DJ Infelizmente Eu vou te expulsar daqui Provoca todo mundo Porque tu não é MC Então tropa Achei bem equilibrado Tá ligado Achei bem equilibrado Não mandou bem O Breno mandou bem também Entendeu Deixaram passar um versinho Ou outro Mas o round foi bem equilibrado Ficou bem Por tanto faz Tá ligado Tava mandando umas rimas simples Mas ao mesmo tempo boa Tá ligado Tava mantendo a linha de raciocínio Nenhum dos dois Estava tipo Conseguindo ser Bastante superior nas voltas As voltas Tava bem parelhas Todas as voltas De falo De falo Bem equilibrado Não sei quem eu ia ver não O grande campeão Onde o pano levou Achei bem equilibrado Quanto faz Tá ligado Se o Breno me levasse também Não seria nenhum espanto Deu me dar o rio Onde foi bem equilibrado De falo Bem equilibrado Onde Seria horóis Rapaziada Beijão Batalha Beijo Que você Lachar Tão muito misturado Fende Os nar Criança Comenta bravo Pra mandar Atenção É nóis Troca Aí Né Tchau 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 Obrigado.